Olá, amigas e amigos que acompanham a Rede Previdência. Vamos a mais um Radar Previdenciário. Hoje iremos falar sobre o trabalho infantil e seus efeitos previdenciários. O trabalho infantil e seus efeitos previdenciários. Mas antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal e ativem aí o sininho de notificações. Se gostarem do vídeo, curtam e compartilhem com os amigos. Gente, o tema de hoje é um tema bastante polêmico, o trabalho infantil e seus efeitos previdenciários. A idade mínima para o trabalho no Brasil é matéria constitucional. Isso está lá no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. E o que diz o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal? Diz o seguinte, São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, inciso 33, a proibição, veja, proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre, proibição do trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos, e de qualquer trabalho, vejam, qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então o que é que temos aqui? Temos uma proibição constitucional de trabalho noturno perigoso ou insalubre para menores de 18 anos, e de qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo, obviamente, na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então essa é a previsão constitucional. O artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar 150 de 2015, que foi a Lei Complementar que disciplinou o trabalho doméstico, essa Lei Complementar, em atendimento à Convenção 182 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, previu lá em seu artigo 1º, parágrafo único, o seguinte, é vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção 182 de 99 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e com o Decreto 6481, de 12 de junho de 2008. Então também há, por previsão legal, não constitucional, mas legal, em decorrência, obviamente, da Convenção 182 da OIT, essa proibição também do trabalho doméstico para o menor de 18 anos. Bom, essa idade mínima para desempenho de atividade laborativa, nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. Na vigência da Constituição Federal de 1946, essa idade mínima era de 14 anos, então menores de 14 anos não poderiam trabalhar. Na vigência da Constituição Federal de 1967, 67, era de 12 anos. E na vigência da Constituição Federal de 88, em sua redação original, o trabalho proibido era do menor de 14 anos, permitido aí, a partir dos 12, dos 12 aos 14, né, como aprendiz. Então tinha 14 anos para trás, era proibido, né, salvo para o aprendiz com 12 anos. Só que, em 98, com a Emenda Constitucional nº 20, de 16 de dezembro de 98, essa idade foi alterada e passou para essa redação atual, né, que é 16 anos, menor de 16 anos não pode trabalhar, nenhum tipo de trabalho, salvo como aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Então, 16 anos e 14 anos para aprendiz, ok? Então vamos lá, essa é a redação atual da Constituição, depois da Emenda 20. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, se o trabalho proibido, né, se essa proibição do trabalho do menor for descumprida e ele, de fato, venha a realizar atividade laborativa, de fato, venha a trabalhar, esse trabalho, esse labor, terá efeito previdenciário? É essa pergunta que se faz. Já sabemos que a Constituição proíbe, né, vimos aí também a Lei Complementar 150, sabemos quais são as proibições. Tudo bem, até aí tudo tranquilo. A questão é, se essa proibição for ignorada e o menor, de fato, vier a trabalhar, terá esse trabalho proteção previdenciária, terá efeitos previdenciários? Essa é a questão que se coloca. Essa matéria já foi enfrentada, né, pelos tribunais algumas vezes. E eu trago aqui para vocês o posicionamento da TNU, do STJ e do STF. Em todos esses âmbitos, né, se firmou o entendimento no sentido de que o trabalho do menor, embora seja proibido, né, a gente sabe, é proibido, se ocorrer, terá sim efeitos previdenciários. Do contrário, nós estaríamos aí punindo duas vezes esse menor. Punindo a primeira vez por ele ser aí explorado e trabalhar, né, sem haver aí essa proteção. Então, ele realizou o trabalho proibido e já foi punido por isso. E, obviamente, se não houvesse o reconhecimento dos efeitos previdenciários, haveria uma segunda punição. Então, não seria justo, né? A lei, a Constituição, a norma proibitiva é para proteger e não para prejudicar o menor. Então, o que é que diz lá eu trouxe aqui, por exemplo, um julgado de 2020, do STJ. Diz o seguinte, olha, apesar da proibição do trabalho infantil, o tempo de labor rural prestado por menor de 12 anos deve ser computado para fins previdenciários, né, no agravo de instrumento, no recurso especial 956-558 de São Paulo. o relator, o ministro Napoleão Nunes, de Maia Filho, julgado em junho, 2 de junho de 2020, ok? Então, aqui o entendimento, no caso, o caso concreto era do trabalho rural, né? Também no STF, temos o seguinte julgamento, o seguinte julgado. O artigo 7º, inciso 33 da Constituição, não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los de seus direitos, né? Então, a primeira turma lá do STF, no Recurso Extraordinário 600-616, do Rio Grande do Sul, o relator, o ministro Roberto Barroso, teve esse entendimento em julgamento no dia 26 de 8 de 2014. Na TNU, temos como exemplo a súmula 5, né? Que diz o seguinte, olha, a prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos até o advento da lei 8.213, de 24 de julho de 91, devidamente comprovado, pode ser reconhecido para fins previdenciários. Veja que a súmula é bem mais restritiva, né? Porém, admite o reconhecimento previdenciário de trabalho proibido, de trabalho do menor. Enfim, essa matéria já foi ventilada pelos tribunais algumas vezes. Agora, em 2013, em 2013, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública, a ação civil pública 5017-267, dígito 34, de 2013, oriunda aí do Rio Grande do Sul, cuja decisão da sexta turma do TRF da quarta região determina que o INSS não fixe uma idade mínima para reconhecimento de tempo de serviço ou de tempo de contribuição no caso de trabalho do menor. Perceba, nessa ação civil pública, por esse entendimento da sexta turma do TRF da quarta região, ficou fixado que o INSS não pode, não pode, determinar idade mínima para reconhecimento de tempo de serviço de tempo de contribuição. Então, em decorrência desse julgamento, desse entendimento que vale para todo o Brasil, diga-se de passagem, tem efeito em todo o território nacional, o próprio INSS, já diante desses entendimentos dos tribunais superiores e agora nessa ação civil pública pelo TRF da quarta região, o próprio INSS INSS emitiu um ofício circular número 25 de 2019, recente, número 25 de 2019, regulamentando o reconhecimento do trabalho do menor como segurado obrigatório, não como facultativo, tá? Como facultativo, não, porque o facultativo é aquele que não trabalha, é como o segurado obrigatório, caso ele tenha realizado atividade laboral, ainda que proibida. então houve essa regulamentação nesse ofício 25, é a posição do INSS, ofício circular 25 de 2019, regulamentando então o reconhecimento do trabalho infantil em qualquer idade, independentemente de idade, haverá aí a possibilidade de ser reconhecido na própria esfera administrativa esse tempo de atividade, esse tempo de trabalho, esse tempo de contribuição. Ok, pessoal? Então é esse o entendimento pacificado na via judicial e também agora, em decorrência, obviamente, da ação civil pública, na via administrativa, ou seja, o trabalho infantil sim tem efeitos previdenciários. Então, criança que trabalhou, adolescente que trabalhou, embora o trabalho seja proibido constitucionalmente, mas sim será reconhecido para fins previdenciários. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, e não esqueçam, mais uma vez, eu apelo, não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo e se inscrever no canal e ativar aí o sininho para notificações. Um fraterno abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!